Música Um, dois, três, vamos todos de uma vez Pula meu sol, regaí no chão Canta uma alegria entre essa canção Um, dois, três, vamos todos de uma vez Pula sua corriga entre essa canção Canta uma alegria entre essa canção Canta uma alegria entre essa canção Canta uma alegria entre essa canção Tchau, tchau, tchau.